Música Voltei, já tô na área. E agora falando da Copa das Comunidades, vamos até o estádio Salvador Venanço da Costa, no Ninho da Águia. Vitória completou 468 anos de emancipação, mas quem ganhou o grande presente foi o torcedor que compareceu a grande final da Copa das Comunidades. A torcida prestigiou a final da Copa das Comunidades. A entrada foi em clima de muita festa. Bavi e Grêmio do Forte entraram lado a lado no gramado do Salvador Venanço da Costa. Presenças ilustres como o vereador e presidente Kleber Félix, Sandro Parrini e Wallace Valente. A primeira grande chance foi nesta cabeçada. Breno de cabeça novamente, quase abriu o placar. O Bavi retornou neste chute. No segundo tempo, o Grêmio do Forte voltou no ataque. E Breno cabeceia, mas o goleiro defende. Silvio cobra falta, a bola bate na barreira e quase engana o goleiro Giovani. Breno cabeceia e o goleirão faz boa defesa. Neguinho cobra falta e o goleiro do Bavi faz o corte. Murilo é derrubado na grande área. Pênalti. Neguinho cobra com categoria e abre o placar. Confira pela câmera exclusiva. Breno cruza, mas o ataque do Grêmio não consegue marcar o segundo. Mais Grêmio do Forte no ataque. E Breno finaliza. 2 a 0. Neguinho faz grande jogada. Cruza, a bola entra. Mas o árbitro dá impedimento no lance. Placar final. Grêmio do Forte campeão 2. Bavi 0. A premiação foi entregue pelo Doutor Lozada, secretário de esportes da Prefeitura Municipal. De vitória. O goleiro do Bavi foi eleito o melhor goleiro. Neguinho, o destaque do jogo. Grêmio, campeão da Copa das Comunidades 2019. Mas a nossa equipe é muito boa. E quando a gente está junto, está unido, não tem como ganhar a gente não. Graças a Deus fomos felizes. Agora é só comemorar o título lá na favela. O time desse também mereceram, mas nós também merecemos. Mas a gente não vai abaixar a cabeça, não. O ano que vem, a gente vem. De novo, mas vem forte. Eu falei mais cedo sobre a palavra gratidão. É porque trazer um evento, um palco bonito desse aqui, tem que ter muita diplomacia. E essa interação do Vitória com a Prefeitura, o Pedro Antônio Pirovano, o Ademar, nos ajudaram em demasia. Isso é um palco fabuloso. Não é o melhor que nós temos aqui na capital. É uma tarefa, quase que uma obrigação da gente resgatar esse tipo de evento, botar as comunidades assim, tendo valor, disputando um grande campeonato. E é muito bacana vir para o estádio e ver a comunidade reunida num jogo de futebol. Vendo a torcida participando, olha só que bonito. A galera vindo para o campo, resgatando novamente aquela tradição que é o futebol amador. E agradecer mais uma vez a Band pelo apoio que tem dado ao nosso esporte, ao nosso futebol amador. Envolve as comunidades, faz com que as pessoas se unam em um só objetivo que é o lazer, o esporte. E que faz com que todos tenham muita saúde. O Galácticos recebeu a premiação de terceiro colocado. Consagrar aí tudo que a gente fez, sair para o nosso técnico, para a nossa diretoria aí. Não veio o primeiro lugar, não deu para disputar a final, mas fazer o que? Acontece. Nem sempre dá para ganhar. Boé e Março Laporte, nós estivemos lá. Que sucesso, hein rapaz? Que grande festa, hein Boé? Me lembrou minha época de repórter iniciante, Ferreira. Quando eu ia cobrir os jogos do futebol amador para o jornal A Tribuna, o jornal dava uma página toda segunda-feira. Era a valorização do futebol amador, que merece voltar a ocupar esse espaço. Parabéns à Prefeitura, parabéns ao Grêmio, todos os times que fizeram o sucesso da 37ª Copa das Comunidades. Não são 36, não são 37, Ferreira. Já é uma tradição. Que festa, Laporte. É, quero registrar as presenças do grande amigo e apresentador Ferreira Neto, com a sua esposa Patrícia, enaltecer o trabalho de toda a equipe da CESPORT, não, da CESPORT, não, da CEMEL, né, como é que é? CEMESP. Da CEMESP, né, da Prefeitura de Vitória, em especial o secretário, né, o secretário. Quero colocar essa foto aí, Ferreira, com o secretário ao lado. E essa que o amigão da galera também tá lá, sendo calorosamente recebido por acompanhantes dessa grande festa. Parabéns, Prefeitura de Vitória. Que seja 37, 38, 39, 40, 50 Copas, porque foi legal. Foi bom, né, Jorge? Foi bom, Ferreira. E também enaltecendo o trabalho da assessora de imprensa, Lívia Albernaz, que durante todo o campeonato nos informou sobre tudo que estava acontecendo. E eu pedi pra ela marcar uma entrevista aqui no estúdio com o secretário de esportes. Isso será feito hoje. E também pro Camilo Neves, que é o coordenador dos jogos. Enfim, uma verdadeira festa com organização, planejamento e a valorização dos times do futebol amador. Camilo Neves, que é filho do nosso Guto Neves, gente da melhor qualidade, compositor, nota mil. Olha o recado do Banestes pra você. Olha o recado que vem do Banestes pra você, o Banco do Estado do Espírito Santo. Procura o Banestes. Lá tem as melhores soluções de crédito pra você. O Banestes tem empréstimo para veículos, imóveis, empréstimo consignado. Dá até pra você pegar empréstimo pelo aplicativo. Confira. Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente. Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Banestes tem as melhores soluções de crédito pra você. Aqui tem empréstimo pra veículo, pra imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado. Pra gente crescer junto, precisa de crédito? Banestes. Digital quando você quiser. E ao seu lado sempre que você precisar. Ô Jorge Bueri, o aniversário de Mauro Soares, quem mandou essa foto foi o Pedrinho? Pedro Soares Ferreira, mandando aqui esta foto, ele que é um parceiro aqui do programa. Aniversário do técnico Mauro Soares, que foi volante da Desportiva e do Rio Branco, jogou em Portugal. Eles se reuniram, doutor Eduardo, o Thiago, fisioterapeuta, o Pedro Soares, Mauro e o Maxwell. Só faltou nessa foto o Morelato, eles compuseram uma comissão técnica que fez sucesso na Desportiva entre 2011 e 2014. Só não fez sucesso em 2015 porque o campeão foi o Rio Branco, né Pedrinho? Beleza Jorge, olha aí o abraço agora vem do meu amigo barão do frigorífico, Frim Carnes. Frim Carnes, há mais de 15 anos produzindo e distribuindo produtos de qualidade. Atuamos no segmento de atacado e varejo com frota própria e moderna para atender os nossos clientes em todo o estado. Frim Carnes, qualidade garantida e certeza de bons negócios. Jogos Escolares da Juventude, Jorge Boeri. Saíram as primeiras medalhas do Espírito Santo nos Jogos Escolares da Juventude. Atletas que conquistaram foram da luta livre a wrestling, portanto três medalhas, sendo duas de ouro, uma de bronze. E o Espírito Santo continua em Blumenau em busca de mais medalhas, Ferreira. Pois não, Márcio Laporte, você na bola Laporte. É, Ferreira, você perguntou, estava presente lá na decisão da Prefeitura de Vitória, lá do campeonato. Sandro Parrini, presidente da Comissão de Desporto. Estava também o presidente da Câmara, Kleber Félix. Estava lá o Alas Valente, que é ex-secretário. O Mazinho dos Anjos, né, que é um grande parceiro aí do futebol capixaba. Enfim, a Nata estava presente lá, Ferreira Neto. E vamos às considerações finais, Jorge Boeri. Tem capixaba campeão mundial sub-17. Pedro Lucas, garoto de baixo guandu, estava ontem, Ferreira, na seleção brasileira, que virou sobre o México e conquistou o campeonato mundial sub-17. Parabéns, baixo guandu, parabéns, Pedro Lucas, atleta do Grêmio, Ferreira. É verdade, Jorge, grande férias esse garoto, viu? Márcio Laporte, seu destaque final. Amanhã tem o jogo entre Afonso Cláudio Ipiranga versus Santa Maria pela Copa Sul. Mas eu queria, Ferreira, que você encerrasse o programa aí, homenageando, é claro, esses guerreiros, né, do futebol amador. Campeão, Grêmio do Forte. É, campeão. Que maravilha. Vamos então com imagens aí do grande campeão da Copa das Comunidades. Pra você, um abraço. Boa semana. Até amanhã. Campeão! 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 Campeão!